Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro simpósio de educação profissional e tecnológica do Sudeste. Vamos a início, a mesa redonda sobre internacionalização na EPT, que vai contar com a participação das palestrantes Cintia Fischer, que vai falar a internacionalização é importante para a educação profissional e tecnológica. Na sequência, a professora Hanna Gustafsson, da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, abordará a temática Trabalhando na Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, Criando Conhecimento para o Mundo Melhor, e a professora Cláudia Kuh, que vai falar da pós-graduação na Suíça de Possibilidade à Realidade. A dinâmica de nossa mesa, cada palestrante terá 15 minutos para a exposição, e após as três falas, abriremos para perguntas e discussão. Os participantes que estão nos assistindo podem deixar suas perguntas no chat, e também assinar a lista de presença, cujo link será disponibilizado também no chat. Então, gostaria muito, primeiramente, de agradecer as nossas palestrantes por terem aceitado o convite e estarem aqui conosco. E aí a gente vai dar início, então, à nossa primeira fala com a professora Cintia, que é doutora e mestre em linguística aplicada e estudos da linguagem, é bacharel e licenciada em Língua e Literatura Inglesa pela PUC de São Paulo, professora titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, foi pró-reitora de ensino, diretora-geral do campus Itapecerica da Serra e São Paulo-Pirituba, foi assessora de Relações Internacionais do IFSP, tem experiência na área de ensino de línguas, com ênfase em línguas estrangeiras modernas e inglês. Então, professora Cintia, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco a brilhantar o nosso evento, então a palavra é sua agora, muito obrigada. Bom dia, Amanda, bom dia a todos os participantes desse evento, eu gostaria inicialmente de agradecer à comissão organizadora por ter me convidado para fazer essa palestra, uma grande oportunidade, e parabenizo a vocês por essa iniciativa, e cumprimento também os outros palestrantes dessa mesa redonda. Vou, então, agora passar a minha apresentação para vocês. Estão conseguindo ver? Sim, todos têm, sim. Ótimo. Então, o meu tema é falar sobre internacionalização, uma coisa muito importante na educação, seja ela a geral ou seja ela da educação profissional e tecnológica, e o que a gente vai discutir hoje é será que ela é importante para a educação tecnológica? Então, eu queria iniciar falando em que mundo vivemos hoje, que mundos queremos viver. Então, hoje nós estamos num mundo que é meio analógico, meio digital, quando a gente pensa, né, pós-pandemia ou durante essa pandemia, muitas coisas mudaram, muitas coisas nós tivemos que nos adaptar, e se nós pensarmos na sala de aula, né, essa é a sala de aula que nós vamos continuar a ter dentro da educação, e o que podemos fazer para melhorar, né? Quando a gente pensa no que mundo queremos viver, a gente tem que pensar que o mundo está evoluindo rapidamente, e ele está se transformando totalmente digital, né? E a sala de aula, ela também tem que se modernizar, não quer dizer que a gente não possa utilizar todas as metodologias, mas a gente precisa trabalhar com novas metodologias de ensino, novas tecnologias, por quê? Porque isso é o mundo do futuro, e é o que nós precisamos fazer. Isso implica não só na educação geral, mas também na educação profissional e tecnológica. Então, vamos pensar um pouquinho no cenário que nós temos hoje, hoje, nesse cenário e na conjuntura atuais, são, nós temos o quê? O desenvolvimento da inteligência artificial, nós temos a internet das coisas, a gente tem a indústria 4.0, existe a alta conectividade, Então, tudo leva para que a gente consiga transformar a nossa vida numa área digital em que você tem acesso ao mundo, você tem acesso a tudo. Então, quando a gente fala na conjuntura e no cenário atual, a internacionalização, ela está intrinsecamente ligada a essas questões todas da vida que nós vamos ter. E isso está ligado à formação que nós, professores, pensamos para nossos alunos e à formação que os nossos estudantes querem ter para poder atuar nesse mundo no século XXI. Então, quais são as competências e habilidades profissionais para o século XXI? E talvez seja a base para o século XXII, XXIII, daqui para frente. Nós não vamos, eu provavelmente não estarei no século XXII, mas a gente sabe que isso é uma evolução e a base está se construindo hoje. Então, hoje o que nós temos aí é um profissional que a gente tem, as gerações X, Y e Z, os millennials, os globais, estão todas essas gerações misturadas. E a gente tem pessoas que iniciaram no mundo analógico e viram a internet crescer, viram a internet surgir, crescer. E agora a gente já tem uma geração alfa que já está nascendo nas mídias sociais. Então, tudo isso influencia o mundo em que nós vivemos. E a gente tem que desenvolver hoje o que a gente chama de um profissional no formato T, o T-shape, que é o profissional que tem um conhecimento e habilidades genéricas e tem um grau de especialização muito forte. E para isso, esse grau de especialização muito forte, ele vai ter que desenvolver ao longo da sua vida profissional. Além disso, a gente tem uma grande necessidade hoje, não só das hard skills, que são dentro da educação profissional e técnica, é justamente o conhecimento técnico, conhecimento profissional que a pessoa vai ter da sua área de atuação, mas os soft skills, que são os conhecimentos ou habilidades comportamentais, também são importantíssimas. Por quê? Hoje eu escutei uma pessoa que trabalha na Embaixada da Austrália, a Cristina Elzier, falando que hoje, normalmente, as pessoas são empregadas por suas habilidades profissionais, mas são demitidas pelas suas habilidades comportamentais. E é exatamente isso, considerando que esse mundo globalizado, esse cenário que nós temos hoje, a gente tem que estar propiciando na educação EPT, justamente, não só as hard skills, que é o tradicional do que nós fazemos, as técnicas, a informação, o conhecimento profissional de cada área, mas também as soft skills, para que os nossos estudantes possam sobreviver, possam atuar adequadamente no mundo moderno. E aí, a gente tem que trabalhar com a questão de conhecimento, então, é conhecer, aprender a aprender, saber fazer, saber ser, que são esses pilares da educação atual, e são os pilares que a educação profissional e tecnológica precisa desenvolver e precisa trabalhar. Nós já temos várias pessoas se inserindo, se modificando dentro da educação profissional e tecnológica, mas ainda a gente tem também o outro lado, que é as pessoas pensam muito no presencial, mas esquecem que hoje o digital está permeando nossa vida de todas as formas. E é por isso que a gente precisa pensar nessa internacionalização, porque a interação internacional, ela é, hoje, não é uma exceção, é hoje, na verdade, ela é o core, é o centro de uma interação internacional. E quais são os atores desse contexto? Os tripé institucionais, são os docentes, os discentes, e a parte administrativa estrutural, a instituição como um todo. Também o ensino, a pesquisa e inovação, e a extensão. Todos esses são pilares que precisam juntos trabalharem para que a gente consiga formar esse estudante para o mundo do trabalho. Só que essa formação, ela não pode estar feita apenas para o local, ela tem que estar, hoje, envolvendo o mundo. Não tem mais como ser, é uma questão global. Então, qual é a função das instituições de ensino no mundo em transformação? Como é que nós podemos contribuir? Na formação de talentos para o futuro do país e do mundo, para a agenda de cooperação internacional em matéria de produção e transferência de conhecimento, e aos desafios mundiais e a vinculação das atividades de internacionalização das agendas regionais e mundiais. Então, o que é a internacionalização? É um processo no qual se integra uma dimensão internacional, intercultural ou global nos propósitos, nas funções e ofertas dessa educação, da educação profissional e tecnológica. Então, no contexto da educação profissional e tecnológica no Brasil, a internacionalização é um processo que integra atividades que não é só a sala de aula, não é só elementos digitais, não é só o laboratório, mas também que desenvolve mobilidade acadêmica e virtual, pesquisas colaborativas, projetos de desenvolvimento de ações realizadas entre instituições, aspectos curriculares, internacionalização dos currículos e dupla diplomação ou cotutela, quando a gente fala de pós-graduação, que justamente vão impactar na prática pedagógica e na forma de aprender de nossos alunos. Então, por que internacionalizar? A internacionalização é um processo necessário para quê? Para elevar os índices de excelência da educação, da pesquisa, da inovação que nós promovemos junto aos nossos estudantes e à sociedade, pensando que nós temos uma ação no nosso entorno com a extensão e com a pesquisa. Proporcionar uma formação ampla para os nossos alunos, transitar de forma sustentável e no mundo cada vez mais globalizado. Eles precisam saber transitar, eles precisam ser preparados para viver nesse mundo globalizado, na área profissional. No mundo social, eles já são, eles até meio que já fazem isso, mas e no mundo social? E no mundo profissional? Isso cabe a nós também auxiliar nessa formação e transformar o que nós chamamos as instituições de ensino superior em instituições de classe mundial. O que é isso? São instituições de excelência. Então, ela dita, ela trabalha, ela produz conhecimento, ela transforma a vida das pessoas, ela ajuda a melhorar o mundo, ela apresenta resultados superiores a demais e quando a gente, ela tem uma, por causa disso, para fazer isso, ela trabalha com pesquisa, com extensão, não só, né, o conhecimento, mas tudo isso sendo colocado junto, integrado, e com isso, gera o quê? O professor que monta uma pesquisa colaborativa internacionalmente, expõe os seus alunos a um conhecimento diferenciado e é uma troca e é por isso que a formação, a internacionalização hoje, ela tem que fazer parte obrigatoriamente da formação dos alunos. Existem muitas universidades europeias ou mundiais, normalmente essas que são de excelência, que é obrigatório o aluno passar, ou pelo menos se propõe ao aluno que passe pelo menos um semestre fora do seu país, fora da sua universidade, em outro país, para justamente ter essa experiência. Além disso, que, como eu disse, apresentam resultados superiores às demais, em termos de produção de conhecimento, de pesquisa e de formação dos seus alunos, e isso gera uma alta demanda pelos seus alunos no mundo do trabalho e na sociedade, transformam-se em enderância em pesquisa e inovação e promove a transferência de tecnologia, né, quer dizer, você produz conhecimento, você produz tecnologia, e você transfere com tecnologia. Então, o que é necessário? É necessário desenvolver currículos com orientação internacional, tanto no seu conteúdo, quanto na forma, e preparar os estudantes aptos, profissional e socialmente, aos contextos internacionais e multiculturales. A educação profissional tecnológica, ela necessita o quê? Ela necessita construir, formular e executar políticas institucionais que enfoquem esse integral na internacionalização e que oriente, que assessor, que estimule as IEs brasileiras a qualidade educacional, a educação cidadã e a inserção no mundo do trabalho atual e do futuro. é esse o nosso grande objetivo, é formar nossos estudantes e criar, e desenvolver conhecimento. Isso é uma das grandes funções das universidades, ou das instituições de ensino superior e também de ensino médio, porque isso não exclui o nosso aluno técnico do ensino médio, ele começa ali e depois vai para instituições, o nível superior. O importante da internacionalização para a educação tecnológica, sim, porque isso forma o nosso, o nosso, o profissional do futuro para o século XXI, para continuar aqui no século XXI e ser capaz dessas formações. Os resultados de uma aprendizagem internacional é uma formação profissional mais ampla de nossos estudantes e também, né, um aprofundamento dos conhecimentos na interação dos nossos professores e técnicos administrativos, consciência global, desenvolvimento dessa consciência global, uma atenção, uma preocupação global com o mundo, não é só uma preocupação com o seu ser, mas com o mundo, com o viver em sociedade, uma mudança nos quadros de referência de todos, um acolhimento do pluralismo, pois se você tem uma relação global, você tem que entender que as pessoas pensam de formas diferentes e comportam de formas diferentes e promove aí essa questão da interação e da flexibilidade, né, da tolerância, isso é muito importante, o acolhimento desse pluralismo. O letramento global, a gente fala muito de multiletramento, mas a gente esquece que a gente precisa fornecer, né, precisa propiciar situações para que o nosso aluno tenha um letramento global e uma competência intercultural. Para finalizar, eu falo, então, que existe uma visão sistêmica da internacionalização, ela é dividida em dimensões e quem propôs essa visão sistêmica é a Luciane Stalvieri e que ela fala que para uma instituição é necessário que exista uma política porque a internacionalização ela é intencional, ela não ocorre por um acaso, ela tem que ser intencional, ela tem que ter uma política, ela é cultural porque isso é um comportamento de toda instituição, não basta apenas um setor ser isso, a internacionalização tem que ser um comportamento interno de todos, ela é humana porque ela desenvolve competências interculturais e globais, é estratégica porque desenvolve diretrizes, objetivos, ela tem toda uma, indicadores, metas, tem uma avaliação para que se consiga promover a internacionalização e uma melhor adequação dos nossos estudantes para o mundo do trabalho, para a educação cidadã e para a vida em sociedade globalizada, assim como uma questão estrutural que a gente precisa ter, uma cooperação, condições básicas para essa cooperação internacional e a tecnologia também nos ajuda porque você tem aí a questão das plataformas, das ferramentas, o suporte tecnológico e outras ferramentas, né, e o desenvolvimento tecnológico através da pesquisa e da inovação. Então, eu encerro aqui a minha fala falando que para a educação profissional e tecnológica, a internacionalização é essencial, senão nós vamos estar fora do mundo e nós temos que auxiliar nossos alunos, formar nossos alunos para viver nesse mundo da inteligência artificial, da indústria 4.0, da internet das coisas, dessa globalização total. Então, eu agradeço aí e estou à disposição para perguntas quando for o momento das perguntas. Obrigada. Nós agradecemos, professora Cíntia, pela participação e contribuição aí à discussão da internacionalização na EPT. Eu vou encaminhar os trabalhos, então, para chamar a fala da Hanna e aí a gente deixa as perguntas para o final. Se você quiser já descompartilhar sua tela, muito obrigada. Então, boa tarde, todos. Bem-vindos. Estamos muito felizes de vocês aqui. Obrigada por estar conosco. E eu estou aqui para apresentar a professora Hanna Gustafsson. Ela é professora de linguística na Universidade de Ciência e Tecnologia na Norte. Ela é meu parceiro desde 2018. Então, é um prazer ter vocês aqui, professora Hanna. A professora Hanna vai ter que ir apenas depois de sua conversa. Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, chat agora. E aí, só que ela terminou, nós vamos abrir para um par, três ou quatro perguntas, ok? Pessoal, professora Hanna da Noruega vai falar com vocês agora. Ela é minha parceira de pesquisa desde 2018. Estou muito feliz de tê-la aqui nesse evento para que a gente conheça aí áreas internacionais pensando na ciência num contexto também de educação profissional e tecnológica, porque ela é professora associada de linguística aplicada, ela trabalha com comunicação científica na Universidade Tecnológica da Noruega. Então, vou passar agora a palavra para a professora Hanna e deixem suas perguntas no chat, que ela terminando a gente vai fazer uma breve interação com ela, porque agora são três e pouco da tarde lá na Noruega, ela tem que sair logo que ela terminar a fala dela. So, professor Hanna, you can share your screen and you can start. Thank you very much. Thank you very much, Rosana, for the introduction. This saves me a few lines in which I wanted to introduce myself, so thank you very much. Let me just pull up the PowerPoint. Okay, and then we'll translate into Portuguese as you go through your slides, right? After each slide. Okay. Rosana, I will have to check with you that you can see my presentation and that you can see me also. Okay? Okay. We can still see your presentation, but, okay, now we can see your presentation and we can see you. Great. Thank you very much. No problem. So, I'd just like to say thank you very much, Rosana, for inviting me to this symposium. I am very happy to be with all of you in this symposium on internationalization, which is very important. my background is in linguistics, but also in biology, so I find myself very comfortable working with science communication. I am interested mainly in how researchers use language to communicate about their research. I would like to today talk about three things, and that is first, why you should be interested in international collaboration with ENTENU, so I will introduce the institution, then what are the possible ways of coming to ENTENU as a student, and what kind of student work I can supervise based on my research interests? Okay, I'll translate now, Hannah. Pessoal, Hannah se apresentou, falou que ela tem formação em biologia e linguística, e que a linha de pesquisa dela atual é como os pesquisadores usam a linguagem para comunicar ciência. E ela está apresentando aqui a agenda da fala dela, ela vai tocar em três pontos. Ela vai primeiro explicar, do ponto de vista dela, por que devemos nos interessar por colaboração internacional, especialmente no contexto da ENTENU. Depois ela vai falar sobre possíveis maneiras de você fazer um intercâmbio, ser estudante lá na ENTENU, quais são as oportunidades abertas, como funciona, e depois ela vai comentar sobre que tipo de trabalho o estudante que ela supervisionar como orientado pode realizar, se for do interesse de ser orientado dela, quais são os interesses de pesquisa. Eu vou chamar agora o Homero, estão conosco aqui o Homero e o Nicolas, que são alunos nossos, o Nicolas de São João da Boa Vista e o Homero do próprio PT de Sertãozinho, que eles vão colaborar comigo na tradução. Então, Homero, pode fazer essa parte. Certo. A professora, ela explica nessa fala dela que a ENTENU é a maior universidade da Noruega, com oito faculdades, 55 departamentos e aproximadamente 42 mil alunos. O perfil principal da Universidade da Noruega é a ciência e tecnologia, mas a sua abrangência acadêmica é ampla. Além da tecnologia, ela inclui também os cursos de ciências humanas, ciências sociais, arquitetura e artes. can I go on? Yes, yes, please. Okay. So, the strategic areas of research right now are energy, health, oceans and sustainability and sustainability. And they have certain aims, which I will not read out, but you can see them on the slides. Okay. A professora explica que as principais estratégias de pesquisa da NTNU no momento são energias, saúde, oceanos e sustentabilidade, e que ela, a gente pode verificar isso melhor nos slides. And within these areas, NTNU works intensely on enabling technologies, especially biotechnology, digital technology and nanotechnology. Nessas áreas, a professora apresenta que a universidade trabalha intensamente em tecnologias facilitadoras, especialmente a biotecnologia, a tecnologia digital e a nanotecnologia. As a research institution, NTNU has so far produced three Nobel laureates, and the most recent is Mosser and Mosser in 2014, who were awarded the Nobel Prize for the brain's GPS, for the discovery of neurons that enable a sense of direction in the brain. A professora explica também que como a universidade é uma universidade de pesquisa, eles conseguiram produzir até agora três ganhadores do prêmio Nobel. O mais recente é o Mosser and Moss de 2014, que receberam o prêmio Nobel de Medicina pela descoberta de neurônios que possibilitam um senso de direção, o chamado GPS do cérebro. Ela também explica que como a instituição de ensino é a principal responsável pelo ensino superior na Noruega em tecnologia e uma que forma mais alunos nas áreas de tecnologia. Antenu é a maior universidade com 8 faculdades, 55 departamentos e aproximadamente 42,000 estudantes. Para uma perspectiva, eu gostaria de lembrar que a população de é apenas 5,5 milhão. Ela também explica que... Just um moment, please, because I got lost here. I can repeat if you like? Yes, just one moment, please. Yes, go ahead, I go translate after you, all right? So that's better. Okay, please go on. Yeah, so I will just repeat what I said. Antenu's Norway's largest university with 8 faculties, 55 departments and approximately 42,000 students. Okay, ela explica que a universidade é uma das maiores universidades da Noruega que tem 55 departamentos e aproximadamente 42 e 2,000 estudantes. Yes, and for a comparison, I was saying that Norway's overall population is about 5 and a half million. E ela gostaria de fazer uma comparação que a população da Noruega é aproximadamente meio milhão de pessoas. Okay, please. So here's my invitation to you, come to Antenu, you can come if your institution has an exchange agreement with Antenu, that is to come as a student to write your bachelor or master's or do project work or an internship. E a professora também nos convida, fala que é uma possibilidade de irmos estudar como estudante, mas é necessário que a nossa universidade, ela tem uma parceria com a NTNU, que promove condições dos alunos irem cursar um curso de graduação ou mestrado e defendendo as suas estes zelã. Então, você pode aplicar como estudante para Antenu based sobre um acordo entre sua instituição e Antenu. Você tem que seguirem certos passos. Você tem que contactar o departamento ou faculdade e encontrar um supervisor. I will pause here so you can translate. Ok. Vou voltar aqui algumas coisas. Ela fala que é possível vir para essa universidade, NTNU como estudante, mas somente se sua instituição tiver um acordo de intercâmbio com a universidade. Isso permite que você fique, participe, estude na NTNU para escrever sua tese de bacharelado ou de mestrado ou fazer um projeto de trabalho. Ela também explica que ao se candidatar para vir para a universidade, você deve seguir alguns passos específicos. Você deve se candidatar como estudante de intercâmbio, entrar em contato com um departamento ou corpo docente relevante e encontrar um supervisor. Por favor. Então, nesse processo, você tem que ser específicos, você tem que especificar porquê que ANTENU deveria estar interessado em seu placement. Ok, nesse processo, a professora explica que o candidato tem que ser bastante específico, porque ele deveria estar interessado em estudar na universidade, ser bem claro com seus objetivos, procurar um supervisor, que seria um orientador, quem será esse orientador, e que tipo de estadia, e como você gostaria de ficar lá, qual tipo de estadia na Noruega que você está procurando. também tem que ver algumas outras possibilidades, se você se inscrever como uma tese, ela será avaliada na Universidade da Noruega, na NTNU, ou na instituição de origem, e quantos créditos este tempo de estudo, esta tese, ela vai dar para você. Por favor. Então, se você planeja encontrar um supervisor, você pode me contatar, se você está interessado na área que eu estou ativo, e que é a pesquisa, comunicação, pesquisa e ensinamento. Ok, só um momento, o Nicolas vai fazer o tradutor agora? Sim, obrigado, Nero. Você é bem-vindo. É bom conhecer você, Ana. É bom conhecer você também. Pessoal, só fazendo uma retificação, o número de pessoas que a professora Hannah falou, é 5 milhões e meio. Ah, 5 milhões, sorry. Ok. Ok, Vincolos. Ok, bom, a professora Hannah tinha comentado que caso queira poder trabalhar em uma tese com ela na NTNU, que a área de pesquisa dela atualmente é com a pesquisa em comunicação científica e ensino. You can go. So, within this area, I teach three large courses, one at master level and two at PhD level. Ela atualmente está trabalhando com três cursos e um é no ensino de PhD. So, the one at master level, scientific communication for engineers is aimed at fifth year master students in engineering disciplines and this course attracts up to 270 students per semester. And the two other courses at PhD level attract up to 40 PhD candidates per semester. These are very similar courses. The other two courses are at PhD level similar. One is scientific communication and the other is a space for publication and research outside. Each has 40 candidates per semester. The main aim of these courses is to help students and researchers communicate about their research with three prototypical audiences. Other researchers, user groups and the general public. O objetivo principal dos três cursos é ajudar estudantes pesquisadores para comunicação sobre pesquisa e com três audiências prototípicas com outros pesquisadores grupos e o público em geral. Os estudantes podem aprender sobre a prática de escrita em três diferentes gêneros, tanto como o artigo científico, um report de pesquisa, artigo de opinião pessoal ou blog. em estes áreas eu colaboro com outros pesquisadores de antennas , mas também com externos partidos como Fulbright Foundation, especialmente Fulbright Norway, SINTEF, que é uma das instituições maiores instituições independentes para pesquisa e, claro, com a instituição e sua pesquisa junto com o grupo de pesquisa da professora Rosano acontece. Estou interessada principalmente em aspectos cognitivos e linguísticos de comunicação O que isso significa? Por exemplo, hoje eu mencionei o GPS do cérebro. Essa é uma metáfora, uma maneira efetiva de explicar a pesquisa para não experten. Todos temos uma ideia do que um GPS é algo que ajuda a encontrar nosso caminho. Então, mesmo sem explicar os detalhes técnicos da pesquisa, vamos rapidamente ter uma ideia do que a pesquisa é. É algo no cérebro que ajuda a encontrar nosso caminho. Ela atualmente está interessada na área da linguística cognitiva nos aspectos da comunicação científica. O significado disso é que, por exemplo, anteriormente ela tinha comentado na apresentação sobre o GPS no cérebro. Então, isso acaba sendo uma metáfora para explicar rapidamente e efetivamente como é a pesquisa para pessoas que atualmente não são experientes. E também ela acaba apresentando uma ideia de como é o GPS, que é algo que atualmente no mundo ajuda a poder trilhar nos caminhos. E sem explicar os detalhamentos técnicos na pesquisa, ela consegue logo entrar na ideia do que é sobre e é algo no cérebro pode ajudar a gente em volta. Então, se você escolhe me como supervisor para sua projet ou sua thesis você pode fazer coisas como as build e análise corpora de student drafts como artigos abstrações blogs e presentes estudos eu tenho um exemplo de textos estudantes você pode identificar e tag certas features nesses textos ou você pode olhar a eficiência dos cursos você pode coletar e analisar data que indicar como eficiência os cursos são ou você pode desenvolver digital learning tools caso você tenha interesse em trabalhar com ela como supervisora dentro das possibilidades você pode construir e analisar um corpus de artigos ou textos de estudantes como artigos resumos científicos blogs e apresentações ela apresenta um exemplo de um estudante dela identificar e taggar partes relevantes do texto coletar e analisar dados de efetividade de alguns cursos e desenvolver ferramentas tecnológicas então você pode encontrar se a sua instituição permite vir à Norte se você tem um acordo e você pode me contactar através minha instituição ou me contactar ou me no twitter caso você queira entrar em interesse poder ter ela como supervisora você pode contatar para ela pelo e-mail ou pelo twitter e contatar com sua instituição caso consiga ter uma parceria quarentena no queira 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 se há perguntas no chat ou no YouTube, então nós podemos traduzir para a Ana. Algumas perguntas? E como eu disse, você pode me contactar com perguntas através do e-mail ou no Twitter. Às vezes, precisa de tempo para formular a pergunta para perceber o que você quer perguntar. Então, contacta me depois, se você não tem perguntas agora. Há dois agora. Um deles vem da coordenadora da ProfePT, a nossa programa de programas. Ela perguntou se nós podemos comunicar essa possibilidade de partnership com nossos estudantes. Ex-studentes. Porque nós temos uma programas de programas aqui, então talvez eles podem ir e ser supervisado por você no nível de Ph.D. nível. Então, nós estamos tentando ver se se há um tipo de compatibilidade, porque nós normalmente ensinamos com os professores, e nossos estudantes estão em educação. Mas se você está interessado em científico, se um dos nossos estudantes quiser join você, tem que ser um engenheiro? Ou você acha que é um engenheiro? Não. 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 Pessoal, aqui tinha uma pergunta, né, do programa do mestrado Prof. EPT, se dá para divulgar essas iniciativas, essas possibilidades de parceria entre os estudantes e egressos do Prof. EPT, né, docentes, os próprios docentes do Prof. EPT, para incentivá-los, porque a Hanna falou das vagas de mestrado e doutorado, e a gente percebeu que ela dá aula para engenheiros, né, mas a área dela é comunicação científica, e ela também acrescentou que não só para esses programas de mestrado e doutorado, mas para qualquer visita mais curta de colaboração, é aberto, sim, para profissionais de educação de outras áreas que estejam interessados na linha de pesquisa dela, contanto que tenham dinheiro, verba local para fazer a visita, e aí ela também falou que precisa verificar, ela não vê nenhum problema, mas precisa verificar como funcionaria o ingresso aí no programa de doutorado para além dessas visitas colaborativas. E eu acho que agora, então, Homero, eu vou passar para você fazer a pergunta da Fabiana Gimenez, e a outra pergunta sobre o nível de inglês, né, para participar, e quanto tempo dura cada crédito aí. Homero is going to ask you the second question, Hanna, ok? Dear professor, there is another student that said, just let me see here, that you said that partnership, he said that the partnership with the internationalization of the science is very important for this kind of cooperation. She wants to know what you want to say about that. Yes, the answer is yes, I'm in agreement. We've had, in this particular case, me and Hosanna have had a really great relationship in research and partly in teaching over the last few years. And here I would like to say that nowadays internationalization can happen digitally. Me and Hosanna actually have never met. We have only met digitally. We have been introduced by email and we have been collaborating only digitally. And I think that is, that can be quite shocking to some people, that you can achieve so much without ever having actually met in person. Okay, the other question, professor, is people want to know the level of English they must have to apply for this position. I can't tell you, I can't tell you off the top of my head, I am not sure about the exact level, but there is an entry level requirement. And usually the scale will be probably from TOEFL, TOEFL test or the common European framework of reference. And, but this is easy to look up, when you start looking at the exchange agreement, that's the first place to go. I don't know actually if Antenu has such an agreement with your institution, that's something to check with the administration. So, once you know that there is an agreement in place, then you look at the requirements and then it's very easy to see. So, there is some entry level requirement so that you are able to study and live in the country. Okay, another thing is about the credit. How long does it take one credit and how long people can stay for it in Norway? Are you thinking of things like visa? No, the credit, the credit to study in the university. Could you explain that? Yeah, how long each course takes. For example, suppose I want to go and collaborate, I can visit and apply for one of your courses. So, how long does it take for each course? Well, I teach semester courses. So, I would say that if you want to come visit as an exchange student, I would say probably for the whole academic year would be beneficial. But at least for one semester. I would also think of the climate. Because the Norwegian climate is very, and we're high up in Norway. So, I would also recommend as a sort of a cultural experience, travel experience, that you come for an academic year. Okay, thank you. But this will depend on a number of things, right? Money being one. Okay. We'll translate now your answers, Hannah. Homero, se você quiser traduzir essas duas últimas perguntas, e aí eu não sei se a Hannah pode ficar mais, talvez a gente possa encaminhar as próximas por e-mail depois pra ela. Ah, okay, professora, just one moment, please. A professora, one second, guys, please. Em relação a... Deixa eu ver qual foi a primeira pergunta. Em relação à primeira pergunta que foi feita pela Fabiana, a professora Hannah falou, sim, que é muito importante essa questão da internacionalização da educação, e que existem as formas de se ter essas parcerias através dos agreements, né? Através desses acordos internacionais entre a instituição de origem, por exemplo, aqui no caso o Brasil, com a instituição dela, né? E que isso vem agregar bastante valor à questão da internacionalização do conhecimento. Em relação ao nível de inglês, ela não deu com certeza qual o nível, mas ela falou do TOEFL, que é um nível que é aplicado mundialmente pra quem quer entrar em universidades, mas que também, quem for, quem deseja fazer parte, deve verificar esses requisitos na própria instituição, no próprio site que lá vai estar explicando isso aí. E em relação aos créditos, ela ensina por semestre, não é? Então, vai ser um semestre de estudo pra quem quiser ir participar dos cursos, tanto da graduação como da pós-graduação, nos cursos oferecidos pela professora Hannah. Ok, thank you, Homero. Professor Hannah, we'll have to leave, guys. So, we are going to send your other questions to her e-mail, and she will happily answer to your questions. Thank you so much, Hannah, for being with us. It was a pleasure. Thank you for having me. I have just posted a link to the frequently asked questions for exchange students. Please contact me anytime by email or by Twitter. Rosana, Rosana? Oi, Olavo. Será que é possível só mais um segundo pra eu tirar uma foto, porque a gente vai divulgar isso depois? Oh, yes, we want to... Em frente da tela. Screen, in front of the screen, please. Ok, let's take a picture before you leave. So, everybody, please turn on your cameras. Yes, that's a good thing, Olavo. Let's take a picture. Pode abrir todo mundo, acho que tá aí participando, né? Acho legal. Yes, please, Homero. Yes, ok. Olavo, do you have your camera on? Já esqueci de mim. Ok, so... Quem tira? Alguém quer que eu tire ou alguém tira? I can do it, ok? Thank you so much. Go ahead. One, two, cheese. Ok. Thank you. Thank you, Hannah. Thank you so much. Have a nice morning. Bye. Bye-bye. Pessoal, vou agora, então, passar a palavra pro Olavo, que vai apresentar a Cláudia, né? Que é a nossa terceira fala da mesa. E agradecer mais uma vez aí os alunos Homero e Nicolas pelo apoio aí na tradução. Muito obrigada. Alguém agora vai traduzir em francês, tá? É brincadeira, pessoal. Bom, então, primeiramente, eu queria agradecer a presença da Cláudia por aceitar o convite e participar aqui do nosso primeiro simpósio do Sudeste do GVPT. Contribuir com essa temática tão relevante para o mundo acadêmico atual, que é a internacionalização. A professora Cláudia é formada em Biologia pela Universidade Federal de São Carlos. Trabalhou como professora do Ensino Fundamental 2 por mais de 17 anos. Ela tem especialização em ética, valores e saúde na escola. E ensino de ciências, ambas pela USP. E também em psicopedagogia. Ela é mestre pela UFSCar, tendo defendido sua dissertação em 2018, tá? E, atualmente, ela está em Lozano, na Suíça. Acho que é assim que fala. Onde ela faz doutorado no Eau-Pé-Ecole de Pedro... A Cláudia fala isso, tá? Que é em francês. Sob orientação da Corine Malot e do Ludovic Morg. Em ciências e didáticas de ciências. Com foco no processo de construção das hipóteses pelos alunos. E, consequente, validação pelo professor. Depois você fala o nome da escola, tá, Cláudia? Bom, além das apresentações protocolares sobre a formação acadêmica da professora Cláudia. Certamente justifica ela estar aqui hoje, né? Contribuindo com esse debate. Eu preciso falar da minha motivação mais afetiva. Pra convidá-la aqui. Eu conheci a Cláudia há mais de 25 anos. Fui professor dela durante o ensino médio. No Colégio Kennedy, em Piração Língua. Então, eu sigo, de longe, uma das melhores alunas da turma, tá? Pouco perto de depois, ela casou-se com o meu melhor amigo. E aí, nós somos padrinhos um do outro. Vemos casamentos. E, desde lá, a gente mantém essa... Essa amizade, né? Esses laços muito estreitos. Então, eu fico muito orgulhoso de tê-la aqui agora. Não mais como aluna, né? Mas como uma grande acadêmica. Cláudia, agora a palavra é com você. Obrigada, Olavo. Eu queria agradecer por essa introdução. Sempre tão carinhosa e gentil da sua parte. É recíproco. Eu queria agradecer o convite. Tá sendo uma experiência muito interessante participar desse evento com vocês. Ouvir todas essas falas. Aprender com as professoras que falaram antes de mim. Já são professoras experientes, doutoras. Já tem todo o seu campo feito. Eu tô começando. Como o Olavo falou, eu tô embarcando aí no doutorado. Mas eu acho que é interessante pra essa temática da internacionalização. trazer um pouquinho da minha experiência. E, de repente, inspirar alguns de vocês a tentar seguir esse caminho de buscar algo fora. Assim como eu já percebi pelas perguntas do chat, que tem bastante gente interessada nisso. Então, eu vou começar a minha apresentação. Vocês estão vendo na minha tela a minha apresentação? Estamos, sim. Tudo certo, Cláudia. Ótimo. Então, só buscar ela aqui pra mim agora. Aqui. Ótimo. Bom, então, falando um pouquinho sobre essa temática da internacionalização, eu resolvi começar a minha fala falando pra vocês um pouquinho, então, sobre como é que é fazer uma pós-graduação na Suíça, entre a possibilidade da gente fazer e a realidade de realmente começar. E a minha fala de hoje, então, ela tem esses conteúdos que eu trago pra vocês aí na tela. Eu vou tentar ser bem em breve no meu percurso. O Olavo já falou um pouquinho do meu currículo, então eu não quero ficar muito repetitiva. Ele só vai servir mais como um embasamento pra contar pra vocês a parte mais interessante, que é como é que a gente chega até aqui. E depois focar um pouquinho mais nas duas instituições onde eu trabalho, aqui na Suíça, e a outra instituição na França, que eu detalho um pouquinho melhor mais pra frente. Então, falando brevemente sobre o meu percurso, ele tá aí resumido pra vocês. Eu começo em 99 com o curso de Ciências Biológicas, de Licenciatura e Bacharelado, na UFSCar de São Carlos. Tenho aí pra vocês a foto da fachada da Federal e a foto da minha colação em 2003. Depois, logo em seguida, em 2003, eu comecei como professora de Ciências no Ensino Fundamental, onde eu fiquei por 17 anos numa escola de ensino fundamental, dando aula de Ciências no Ensino Fundamental II, aí no Brasil. Então, eu trouxe aqui pra vocês alguns momentos de sala de aula, algumas atividades com os alunos, feira de ciências, atividades com a própria equipe, e momentos de planejamento, enfim, realidade do professor que a gente conhece muito bem. Nesse slide, eu gosto de ressaltar que essa experiência como professora no início, ela é muito desafiadora, como todo mundo que é professor sabe, e tem uma pesquisadora canadense, ela se chama Noh, e em 99, ela publicou um trabalho onde ela estudou esse momento de inserção profissional pro professor. E ela fala que os primeiros cinco anos, eles são cruciais pra uma boa inserção profissional. E ela divide esses cinco anos em três etapas. Ela fala que a primeira etapa é a etapa de antecipação, onde a gente tem muita euforia, e que a gente tá muito animado, planejando todas as atividades, etc. E a gente passa por um segundo momento, depois que a gente passa um tempo na sala de aula, que ela chama de choque de realidade. E nesse momento de choque de realidade, então, é onde a gente entende que nem sempre tudo que a gente planifica, que a gente planeja, dá certo, e que a gente precisa fazer adaptações, e que a realidade é um pouquinho diferente do que a gente imagina. E ela fala também, num terceiro momento, que é um momento de consolidação do conhecimento. Pra mim, durante esses cinco anos, eu percebi que o que a faculdade tinha me dado não era suficiente, e que eu precisava de um pouquinho mais pra conseguir motivar os alunos do jeito que eu queria, e torná-los mais autônomos do próprio conhecimento. Então, eu comecei a buscar novas fontes de informação. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer algumas especializações, fiz outras formações, fiz uma segunda graduação em pedagogia, e em 2016, setembro de 2016, fui fazer mestrado. O meu programa de mestrado, então, foi feito na UFSCar, eu fiz, eu defendi o mestrado em um ano e meio. Durante esse processo, então, eu tenho aqui a foto da defesa pra mostrar pra vocês, foi em março de 2018 que eu defendi. Durante esse processo, essa daqui é a minha orientadora, a professora do Cineiro Zanon, as duas professoras da banca, a professora Juliana Rink e a professora Lúcia Saceron. E, durante esse processo do mestrado, a gente pôde, a professora do Cineiro e eu, levar o nosso trabalho pra alguns congressos. E o primeiro congresso que eu fui, como pesquisadora, foi o INPEC, lá em Florianópolis. E o INPEC, ele é um encontro de pesquisa e ensino de ciências. E lá no INPEC foi onde eu conheci a professora Lúcia, achei muito, fiquei muito cativada pela seriedade com que ela leva o ensino de ciências, convidei ela pra ser parte da minha banca, ela aceitou, foi uma honra. E conheci também esse senhor aqui, que é o professor Ludovic Morge, que trabalha numa universidade na França. E a gente, numa troca profissional, trocamos endereço de e-mail e etc. Depois de alguns meses desse evento, eu recebo do professor Ludovic um e-mail falando, Cláudia, você tinha me falado que você queria melhorar o seu francês, tentar fazer uma pós-graduação fora do Brasil. Tenho essa colega aqui, que é a professora Corinne Marlowe, que ela abriu um posto de trabalho pra um assistente, pra ser assistente dela, e ao mesmo tempo fazer o doutorado internacional com ela. Então, você tem que vir pra Suíça, morar aqui, trabalhar nessa instituição, que a gente chama de Achepevo, que o Olavo falou o nome completo, que é a Otecole Pedagogica, do cantão de Vô. E, nesse trabalho, a ideia é que você vai ser assalariada a 100%, mas 50% do seu tempo é dedicado à sua tese. E, aí, eu postulei pro cargo, eu fui escolhida, e, em teoria, eu deveria vir no meio do ano de 2018, então, eu terminei, por isso que eu terminei o mestrado em um ano e meio, mas tive alguns probleminhas pessoais, e acabei atrasando por um ano a minha vinda, e vim no meio de 2019. Vim, então, no meio de 2019, com um francês bem mais ou menos, e, sem conhecer ninguém, conheci a professora Corrino só por videoconferência, comecei o meu trabalho aqui. Eu cheguei em agosto de 2019, em setembro de 2019, a gente já estava vendo um colóquio, em novembro de 2019, outro colóquio, no começo de 2020, uma jornada de estudos, é tudo muito dinâmico, a professora Corrino já foi me inserindo pra eu me acostumar com a língua, pra eu me acostumar com todos os termos acadêmicos relacionados ao campo de pesquisa dela, que é a didática das ciências, e aí, em março de 2020, veio o Covid, e tudo ficou muito parado. Então, 2020 foi mais complicado de ter esse tipo de encontro, e por que eu estou dando tanto reforço pra esse tipo de encontro? Porque eles fazem, eles nos abrem as portas pra muitas conexões. Como a minha porta de entrada aqui na Suíça foi uma conexão feita num congresso, eu acho que é importante que a gente sempre, que possível, a gente participe pra formar a nossa rede de conexões sempre atualizada. Bom, aí, no final de 2020, eu tive o convite da professora Alessandra Viveiro pra participar do Enfoco, lá na Unicamp, onde fomos nós três, o professor Ludovica, a professora Corrina e eu, e a gente apresentou uma das linhas de pesquisa que eles trabalham juntos, que é a linha de pesquisa onde está inserida a minha tese. Então, a gente apresentou a pesquisa deles, os resultados das pesquisas deles, e ao mesmo tempo a gente já inseriu quais são os futuros caminhos que essa linha de pesquisa vai tomar com a minha pesquisa, que é onde eu entro nesse trabalho com eles. Além disso, já em 2021, aí em janeiro, já teve mais alguns outros seminários, em junho, em julho, o outro, a vida começou a voltar ao normal, ou o novo normal, como a gente diz, depois do COVID, né? Então, o meu trabalho como assistente doutoranda, ele engloba não só aí em congresso, em coloque, mas eu assisto também a professora Corrina nos cursos que ela dá. Nesse semestre, eu começo a dividir com a equipe de ciências, de didática de ciências aqui da instituição, duas turmas, então eu sou responsável por duas classes para dar o curso de didática de ciências para formar professores do ensino, futuros professores do ensino fundamental 1, então começo aqui esse novo desafio, e esse meu posto de assistente, então, como eu falei para vocês, ele é aqui na ACHP. E a ACHP, então, é uma OT coli pedagogica, que isso quer dizer que ela é uma, na uma tradução bem ao pé da letra, é uma autoescola voltada para a pedagogia. O que que isso significa na realidade? Vô, esse nome que vem logo em seguida aqui, é só para dizer a localização, é o nome do cantão onde a gente está, que é mais ou menos como um estado. Então, o que que a ACHP propõe? Ela propõe um ensino ancorado na prática escolar, e isso é muito interessante. Os alunos aqui na ACHP, desde a primeira semana de aula, eles já têm uma sala de aula atribuída. Lógico que eles não têm uma sala de aula como responsáveis, mas eles vão ser observadores de atividades do professor, eles vão acompanhar um professor numa sala de aula, eles têm que produzir relatórios sobre isso, e eles vão acompanhar diversos professores diferentes durante os três anos de graduação que eles têm aqui. A ACHP também propõe um ensino que está muito ligado à pesquisa, então, os nossos alunos passam por três anos para ter a graduação deles como professores, e a partir de um ano e meio que eles começaram, então, na metade do curso, eles começam junto a produção de um projeto de pós-graduação. Os alunos aqui da ACHP, eles saem com o diploma de professores, mas já num nível de mestrado profissional, tem vários níveis de mestrado aqui, é um pouquinho diferente do Brasil, então, os nossos professores aqui, para eles poderem postular para um cargo numa escola pública, que todas as escolas aqui são públicas, as únicas particulares aqui na Suíça são aquelas bem famosas que a gente conhece que são os colégios internos e etc., o ensino público aqui é de muita qualidade, e o professor é muito reconhecido e muito bem pago, então, muita gente quer. Só fazendo um parênteses, como curiosidade, a gente tem aqui nos nossos cursos vários alunos que deixam carreiras como engenharia, farmácia, porque eles querem reformular a vida, então, eles voltam para a sala de aula porque eles querem ser professores, eles querem isso. Mas, voltando, fecho meu parênteses aqui. Então, o ensino está muito ligado à pesquisa também, o nosso professor sai da instituição com o diploma de mestrado profissional, ele tem que elaborar o seu projeto, aplicar o projeto, defender a dissertação antes de acabar o curso, antes dos três anos do curso, então, ao final do terceiro ano tem a defesa da dissertação, com banca, tudo, como a gente tem aí no Brasil. E o título que o aluno vai ter depende da formação que ele teve. Então, essa formação que eu falei para vocês é a formação base para professor de ensino básico, mas a gente tem outras formações aqui na ACHP que eu vou mostrar para vocês já já. Só queria especificar antes um pouquinho mais o que são essas ACHPs, porque eu estou numa ACHP, mas tem várias outras. então a gente tem na Suíça 12 ACHPs, desculpa, 14 ACHPs e duas ACHPs que estão ligadas a uma escola especializada, para ensino especializado, especializado, desculpa. Então, no total, a gente tem 14 ACHPs no país todo, elas foram criadas a partir de 2001, tinham-se antes antigos institutos de formação de professores que transformaram-se para uma ACHP. E o dado que eu tenho de 2018 a 2019 fala que as ACHPs da Suíça como um todo formam cerca de 22 mil pessoas e aí, mais como curiosidade, dessas 22 mil, mais de 72% são mulheres. Voltando agora um pouquinho para o tipo de formação que a ACHP daqui de onde eu trabalho oferece. Então, isso daqui é um print screen do site da ACHP daqui, por isso que está escrito em francês, eu peço desculpas, mas eu vou fazer uma tradução bem breve. Então, a gente tem uma formação para o ensino, formação em educação, formação continuada, e dois tipos de formação continuada, desculpa. Uma, que é uma formação continuada um pouco mais leve, onde o aluno sai com um certificado, e uma formação continuada que tem o mesmo grau de pós-graduação. então, formação para o ensino, a gente tem o bacheló, que é isso que eu estava explicando para vocês até agora, e aí a gente tem essa formação em educação, o mestrado para artes, a gente chama de artes aqui, mas é o ensino como um todo, é só a maneira que eles dão a nomenclatura. Aqui, no terceiro, que é o certificado de estudos avançados, é onde a gente vai entrar já aqui embaixo, numa formação continuada com um grau de pós-graduação, o diploma de estudos avançados também, e o mestrado em estudos avançados, esses três últimos já fazem parte de uma formação continuada em pós-graduação, o que diferencia entre eles é o grau de dedicação. Então, a gente tem 100 créditos ECTS, que é o que equivale a mais ou menos 200 horas de dedicação, o segundo tipo, 600 horas, e o terceiro tipo, cerca de 1.200 horas de dedicação. Então, isso é, são os tipos de formação que a ACHP produz. Agora, eu falei para vocês que eu trabalhava em duas instituições diferentes, então, eu trabalho na ACHP, mas o meu doutorado, ele é um doutorado franco-suíço, ele é um doutorado internacional dentro aqui da Europa, né? Eu trabalho na ACHP, eu desenvolvo meu doutorado parcialmente com a professora Corrine Marlowe aqui, que trabalha na instituição junto comigo, mas eu também tenho a segunda parte do meu doutorado, que é desenvolvida com o professor Ludovic Morge, na França, na instituição onde ele trabalha, que é a INSP. E o que que é essa INSP? A INSP, na prática, ela tem o mesmo, a mesma categorização que uma ACHP aqui na Suíça. A diferença entre as duas, então, só para ficar mais claro, elas formam professores, especificamente para a área pedagógica, são três anos de formação, vários tipos de formação diferentes, com diversos tipos de mestrado, formação continuada e etc. A diferença entre as duas instituições é que a ACHP aqui da Suíça onde eu trabalho, ela tem autorização para formar alunos até o mestrado, ela não forma doutores, ela não é uma universidade. Já a INSP, lá na França, ela está ligada a uma universidade, que é a Universidade de Clermont-Vernes, então, a INSP tem autorização para formar doutores, ela pode dispensar o diploma de doutorado para uma pessoa. Como a ACHP não pode fazer isso, então, eu preciso dessa ligação entre as duas instituições para poder fazer meu doutorado. O meu doutorado, ele não é um doutorado em cotutela, como a professora Cíntia falou agora há pouco, a minha parceria é um pouquinho diferente. Eu desconheço outros tipos de parceria, acredito que existam, mas eu conheço esses dois tipos que eu quero apresentar para vocês. Então, eu tenho aqui a parceria de cotutela, que é o que a professora Cíntia falou agora há pouco, então, são duas instituições parceiras que são aptas a formar doutores e elas fazem, elas estabelecem esse contrato de parceria e ao final do doutorado de todo o processo, o doutor sai desse processo todo com dois diplomas, um em cada país, ao mesmo tempo, em geral, tem que se fazer uma defesa em cada país a ser acertado caso a caso. Conheço casos de pessoas que defenderam em um só levaram o grupo do país onde não ia ter a defesa para participar da primeira defesa e escreve-se duas teses, uma na língua de cada país, então, dá um pouco mais de trabalho, mas em compensação você tem dois diplomas, então, por exemplo, se fosse, se você desenvolve uma parceria Brasil-França, por exemplo, você vai ter um diploma de doutor, doutora no Brasil, podendo, aplicar para diversos postos de trabalho dentro do Brasil e também um diploma de doutor na França, podendo aplicar para diversos postos de trabalho na Europa, essa é a grande vantagem. No meu caso, eu faço uma co-coordenação de tese, por quê? Porque somente uma das duas instituições está apta para formar doutor, então, no meu caso, eu vou ter um diploma só, doutorado na França, faço uma defesa só lá na França e escrevo uma tese só. Então, vantagens e desvantagens são esses dois panoramas que eu conheço. Aí, eu fiquei pensando que talvez fosse interessante para vocês, que talvez seja uma pergunta que fique na cabeça de vocês, é, tá bom, você teve uma conexão lá no Congresso, etc, e se eu não tenho conexão nenhuma, Cláudia, onde é que eu busco essas informações? Eu quero fazer algo parecido. Então, eu trouxe algumas informações para vocês, posso distribuir, posso compartilhar, desculpa, esses links com vocês depois sem problema nenhum, inclusive eu deixei meu e-mail lá no primeiro slide, vocês podem entrar em contato comigo sempre que vocês quiserem. Então, as melhores fontes de informação que eu consegui pensar para trazer para vocês são a primeira, que é no meu caso, e que é o caso de muita gente, que é você estabelecer o seu network, vai em Congresso, vai em Coloque, etc. Um outro jeito é, tem esse site, esses primeiros sites aqui que eu coloquei para vocês são sites que nos informam sobre como acessar a Suíça, então, estudar aqui na Suíça, o órgão que coordena o intercâmbio entre as diferentes OTCOLAS, sobre as OTCOLAS, como é que elas funcionam, como é que você se torna professora aqui na Suíça, professor de ensino básico, eu estou querendo dizer, então, esses sites são para isso. Tenho também dois sites aqui voltados para a França, então, o Campus France Brasil é um site que tem em português, tá, no nosso português do Brasil, tem muita informação interessante, eles propõem esse intercâmbio, e tem o site da INSP, que é a faculdade, a universidade onde eu faço meu doutorado, eles têm um link para acolher estudantes, desculpa, internacionais, então, essas informações estão aqui. Em geral, esses primeiros links aqui, suíços, você tem a aba em inglês para acessar, esse daqui está em português do Brasil, e esse último aqui está em francês, mas o Hugo Tradutor ajuda um pouco e eu estou sempre à disposição se vocês precisarem. E, para finalizar, eu queria agradecer pela atenção de vocês. Muito obrigada, professora Cláudia, pela exposição, né, por trazer tantas informações tão relevantes, acredito que todo o pessoal que está assistindo, né, se interessou muito, né, pelas informações, muito obrigada mesmo. Olavo está aqui, né, aplaudindo, acho que foi muito boa, de uma forma geral, essa mesa, ela trouxe informações, acho que muito relevantes, né, para todos nós, começando, né, com a Cíntia, que falou da importância da internacionalização para a educação profissional e tecnológica, que é um tema muito caro para nós, né, em especial também aqui para o próprio PT, para o programa, acho que na abertura, né, do simpósio, os pró-reitores, diretores falaram bastante, né, da questão da pesquisa e da importância, né, das parcerias, e aí, obviamente, a internacionalização, né, da IPT, ela se mostra muito importante nesse cenário, né, então, acho que a fala da Cíntia trouxe uma série de informações muito importantes, depois a gente teve a fala, né, da professora Rana, que nos mostrou também mira de possibilidades, né, de parcerias com a Universidade da Noruega, né, as possibilidades de trabalhos conjuntos, de pesquisas, e agora, né, com a fala da professora Cláudia, a gente vê as possibilidades, né, principalmente para os nossos alunos do mestrado, que têm interesse em fazer um doutorado no exterior, né, acho que tem muito a ver, né, seguir nessa linha da educação, então, muito obrigada, professora Cláudia, né, professora Cíntia, e aí a gente vai, então, dar início, né, as perguntas, né, do nosso público, né, que está lá no YouTube, para vocês, né, a professora Rana, a gente já direcionou algumas, e ela precisou sair, então, agora a gente vai passar as perguntas mais direcionadas para ambas, tá, então, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Bom, pessoal, estou de olho aqui nas perguntas, né, todos aqui no YouTube, primeiramente, parabenizando as apresentações, adoraram, né, todas essas discussões que foram muito relevantes, em termos de perguntas aqui, eu estou tentando aqui, Fabiana, nesse anúncio. Aqui entra ali uma pergunta, mas algumas já foram respondidas, qual procedimento para o Instituto Federal se tornará aparecendo da MTNU, né, que seria para a Rana, aí mencionou-se aqui no chat a necessidade de políticas públicas para a comunicação e divulgação da ciência, os dois fazeres implicam necessidade de políticas públicas para a internacionalização da ciência, não sei se isso seria uma pergunta, se alguém quisesse comentar, então, tá aqui, mencionou-se aqui no chat a necessidade, a Fabiana, tá, necessidade de políticas públicas para a comunicação e divulgação da ciência, os dois fazeres implicam necessidade de políticas públicas para a internacionalização da ciência? Não está direcionada a ninguém, tá? Eu tenho outra pergunta, mas eu vou dar prioridade, naturalmente, aqui, aos nossos ouvintes, aqui, né? Eu acho que essa questão dos acordos, de repente, né, a Cíntia, com toda a experiência que ela teve na Arinter, ela poderia comentar um pouco? Eu acho, é, eu acho que é por aí. Se vocês me permitem, eu posso, então, responder um pouco, sim, o que que quer dizer com políticas públicas? Não são só políticas públicas do governo, né, federal, ou do governo municipal ou estadual, mas também das políticas da instituição, né, são importantes. Então, precisa, sim, haver uma política de incentivo à internacionalização da ciência, existe, né, ou de qualquer internacionalização, não seja só da ciência, mas como um todo, né, dentro da área de educação, porque, sem essas políticas, você não cria uma indução para que a internacionalização se instale e se consolide. Então, a função da política pública inicial é exatamente isso, é criar uma indução para que isso se torne uma prática comum, porque toda coisa, né, o início é muito difícil, isso, né, você tirar da inércia é muito difícil. Então, quando você cria políticas públicas, você induz e isso acaba criando uma, como eu digo, uma inércia, né, uma bola de neve que vai tomando conta disso, né, então a gente pode, por exemplo, dar como exemplo o próprio Instituto Federal de São Paulo. A gente começou lá em 2015, 2016, com a internacionalização, não era uma prática da instituição, e nós estamos agora, depois, né, de um tempo começando a consolidar, hoje nós temos, acabou de se transformar a diretoria, antes era só uma, duas pessoas que cuidavam da internacionalização, hoje você tem um grupo na reitoria de no mínimo cinco pessoas, então isso dá mais fôlego para você trabalhar, fora todos os representantes dos campos, né, que também vão estar aí, também, então isso é uma política de indução, né, interna, e também teve uma política de indução externa, por exemplo, as avaliações do INEP, hoje a internacionalização conta com pontuação para os cursos, para promover essa internacionalização, com tudo isso são políticas públicas que ajudam a que a internacionalização se instale, não apenas como uma coisa esporádica, mas como uma coisa consistente e necessária, então, essa é o que eu digo que é importante as políticas públicas. Se você me permitir, Olavo, eu posso falar da segunda parte, que seria a questão de como fazer um acordo, existem procedimentos internos para fazer um acordo, todo acordo de cooperação entre duas universidades tem sempre que ser feito pelas reitorias, mas o indutor pode ser o campus, então, por exemplo, o campus, ele pode propor um acordo, então existe já um documento padrão, esse documento padrão ele vem acoplado de um plano de trabalho, o que vai se fazer nesse acordo, se propõe isso para outra instituição, a outra instituição vê se interessa, promove-se isso nos dois, passa-se isso para o nosso procurador, no caso do Instituto Federal de São Paulo, e para o departamento legal da outra instituição, faça os ajustes necessários, e aí se tem um acordo e aí começa um trabalho. Como eu disse, esse acordo é para a instituição, mas existem os planos de trabalhos individuais, então, esse primeiro acordo vai trabalhar com esse trabalho, isso não impede que outros trabalhos, outros projetos de trabalho se adicionem a esse acordo, mas é assim que se faz, e os representantes da Arinter em cada campus, ou da diretoria, agora, de relações internacionais, eles estão capacitados, ou já têm esse conhecimento para como conduzir isso, então, por exemplo, para fazer esse acordo com a NTU, seria interessante conversar com o representante, e se o Sobele recorre à Arinter da reitoria. Sim, excelente, Cíntia, excelente. eu até tinha essa, você até complementou bem isso, nessa questão do acordo que ficou aí da Rama também, dar o retorno da parte da NTU, da, nossa, esqueci o nome, NTU, é isso? NTU, NTU, perdão. E aí, Cíntia, essa questão de que você pode ter também cooperações de professores que fazem a coisa não passando necessariamente pela Arinter e não passando necessariamente por um convênio e isso pode vir depois a ser oficializado porque, por exemplo, eu resolvo fazer um trabalho com um professor de outro país e alguma coisa mais, isso tem que ser necessariamente oficializado via a diretoria de relações internacionais ou pode ser uma coisa que até que ponto que é importante oficializar isso diretamente pela diretoria de relações internacionais? Então, existe uma coisa que é o acordo, o trabalho individual e o trabalho institucional. Então, quando você faz, muitos professores têm contatos com outros, escrevem artigos com outros, etc., mas aí é uma coisa pessoal, você não tem o peso de uma instituição por trás. Quando você faz um acordo institucional, qual é a vantagem disso? Você tem a instituição por trás de você, você não está conversando como uma pessoa individual, como uma pessoa individual lá que produz um trabalho, que é excelente, não é uma coisa ruim. Mas, outra coisa é você ter o peso da instituição por trás. Então, olha, esse trabalho é institucional. Então, eu posso promover isso, eu posso concorrer para bolsas para isso, eu posso, de repente, se eu promovo um congresso, eu posso solicitar verba na instituição para que meus alunos poderem ir. por quê? Porque é um acordo institucional, se é uma coisa individual, aí a instituição ela não vai investir, porque não é dela, é da pessoa. Agora, o que a gente sabe, gente, é que assim, todo acordo institucional inicia com um acordo, com um trabalho individual. Então, por exemplo, a Rosana falou que ela está trabalhando com a Hanna, já faz muito tempo. Isso é um trabalho individual da Rosana com a Hanna, mesmo que seja um grupo de pesquisa, alguma coisa, é individual. Mas agora, a madura é ser o suficiente, de repente, pode se transformar numa ação institucional, porque aí você tem um plano de trabalho, você tem cronograma, você tem, e aí você pode requisitar o apoio da instituição. Então, essa é a grande diferença, mas nada começa sem ter essa, esse tete a tete de pesquisadores, de professores e individual. Olá, vou aproveitar a Cíntia, vou fazer um comentário breve nessa linha que ela está falando dos acordos, até retomando um comentário da professora Viviane Garcia de Stefani, lá de São Carlos. Um beijo, Vivi. Ela fala uma coisa que a gente sabe como professora de línguas, a Cíntia também é professora de línguas, que o gargalo da internacionalização acaba sendo o idioma. A Cláudia falou um pouco sobre isso também, da necessidade de melhorar o idioma para poder seguir na pesquisa, e então ela comentou assim, é importante que os professores de línguas dos IFES tenham condições de trabalho adequadas para atuarem fortemente no centro de línguas, aí em Sertãozinho a gente tem um centro de línguas bastante forte, porque sem proficiência em língua estrangeira não se viabiliza a internacionalização. Então a gente sabe que muitos estão conosco aqui agora, muitos alunos conosco que têm esse desejo, mas que têm essa angústia de não poder fazer um curso de idiomas, como então acessar os centros de línguas em Sertãozinho, a gente tem um, mas a gente não tem em todos os IFES, então qual que é a sua percepção, o que você já mapeou a esse respeito do idioma ser um gargalo na internacionalização, Cintia? Então, o idioma é o gargalo na internacionalização, a vontade de trabalhar, a vontade de fazer pesquisa existe internacionalmente, então você acessa um professor, você começa as tratativas, normalmente sai alguma coisa, o problema é a língua, nós sabemos disso, o IFES tem tentado trabalhar nessa área, ele não, e isso eu vou ser sincera, era eu que estava na frendaria, eu não tive braço para conseguir tocar a internacionalização, a gente conseguiu através de alguns grupos regulamentar, a gente formalizou a criação dos centros de línguas, a gente tem um regimento dos centros de línguas, agora a instalação dos centros de línguas não ocorreu em todos os lugares, por quê? Por causa dessa questão dos professores, no entanto, essa nova gestão, eles estão, agora o professor Modena está na cabeça da Arinter, eu continuo chamando de Arinter, mas não tem jeito, é força do hábito, e ele está dando muita ênfase a isso, então tem várias ações sendo desenvolvidas, obviamente ele assumiu agora em abril, que houve a troca, mas na verdade, da mesma forma que eu tive que passar as coisas para ele, ele teve que passar para o novo reitor, então eu acredito que ele teve primeiro passar para o reitor toda a parte da reitoria, para depois começar a assumir de cabeça mesmo isso, então eu vou dizer assim, que isso demora sempre uns dois meses, até que essa readequação ocorra, e a partir de junho, a gente sabe que nós estamos fazendo várias ações, então a gente está verificando como formar, como tem editais que provavelmente sairão para conseguir trabalhar bolsas, isso obviamente depende de orçamento, mas para poder contratar pessoas para estar ajudando nos centros de línguas, tem uma licitação de um programa de auto-instrucional para poder, que está encaminhando, eu não quero adiantar muito que você não vai acabar a surpresa quando eles lançarem, mas para que os alunos possam se inscrever nesse sistema, a gente tem o Etec Idiomas que os professores de línguas podem usar, que é um programa desenvolvido pela rede dos institutos federais, eles iniciaram um grupo lá em Pelotas, e ele tem inglês, espanhol e português como língua adicional, português para estrangeiros, e então está se fazendo uma mobilização muito forte nesse momento para que os centros de línguas se instale em todos os campos, mas assim, eu não sei se a gente consegue fazer isso com todos os nossos professores, os nossos professores vão estar envolvidos, mas eu provavelmente nós vamos precisar de gente que trabalhe em conjunto com esses professores, alguém coordena e a gente trabalhe com professores, por exemplo, alunos de licenciatura que tem que fazer estágio, eles podem estar trabalhando junto, mas estágio remunerado, eu diria aí, então tem uma série de programas que estão sendo desenvolvidos, mas com certeza sem a língua estrangeira, você não consegue fazer, o comum é a língua inglesa, a não ser que você trabalhe com algum mestrado, doutorado, ou pense num intercâmbio aqui no Mercosul, que aí sim a língua espanhola é essencial, mas fora do Mercosul, das Américas e fora a Espanha e algumas colônias, ou outros países que têm a língua espanhola, o grande foco internacional é a língua inglesa, porque acabou se tornando e aí a gente fala português, então acaba sendo o canal, mas eu te agradeço, eu acho importante você ter trazido essas informações que a gente precisa ventilar, esclarecer e mostrar o que está no movimento, porque para além da importância da gente fazer essa troca, que é muito rica, com outros contextos internacionais, é um critério de avaliação do nosso programa ProfePT, então para que a gente possa cumprir esse critério, a gente precisa de oportunidade e de mínimas condições, então é uma angústia que a gente vive, a gente quer, mas a gente precisa de condições e a gente é cobrado por isso, então muito obrigada. Rosane, eu posso acrescentar uma coisinha nessa fala? Claro! Da minha experiência, eu fiz bastante curso de francês antes de vir para cá, e da minha experiência, nada nunca vai substituir a imersão, eu acho que o Olavo também consegue falar isso da sua época lá do Canadá, né Olavo? A gente pode fazer o curso de inglês que for, de espanhol, de francês, de alemão, do que for, no nosso país, nada vai substituir a experiência da imersão, desculpa, e eu acho que a gente tem também a oportunidade de tentar alguma coisa, eu sei que tinham uns programas, já faz um tempo que eu procurei, não estou atualizada nesses dados, mas tinham uns programas interessantes na Universidade do Minho em Portugal, então facilita um pouquinho, não é o nosso português, mas é um pouquinho mais próximo do nosso português também. Obrigada. Maravilha, Cláudia, obrigada. Aliás, tem uma pergunta aqui já, eu não sei qual que poderia responder, mas estou aqui também, o Canadá é um bom lugar para internacionalização, eu acho que quem tiver esse conhecimento aí, Cíntia, acho que também deve ter tido experiências provavelmente com alguma coisa do Canadá, enfim. Você pode repetir a pergunta? Sim, a pergunta está aqui, é do Rafael Mindin, o Canadá é um bom lugar para internacionalização? Sim, o Canadá é um bom lugar para internacionalização, a educação canadense é de muito nível, é uma qualificação muito boa, existe, por exemplo, um programa que a gente começou lá em 2019, 2018, que é um intercâmbio com o Canadá para aprendizagem de língua, então existem escolas de línguas excelentes no Canadá, a gente abriu inicialmente para os servidores, porque a gente precisava criar um código, justamente por causa do gargalo, a gente vai começar a receber alunos estrangeiros, eu preciso ter gente que consiga minimamente falar uma língua estrangeira para conversar com essas pessoas, se as pessoas vêm de Portugal, tudo bem, mas e se elas vêm da Noruega, vêm da China, vêm da África, fala sua Hili, por exemplo, aí o que você vai fazer, né, você precisa pelo menos ter uma interação, por isso que a gente abriu esse programa, e tem aí uma previsão para estar abrindo também para os alunos, né, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, né, o Canadá é muito bom, sim, também. Excelente, excelente, esse programa realmente acho que é um incentivo aí muito bom para os professores, a gente teve vários aqui do campo, que participaram, né, bom, da minha parte, assim, que eu morei no Canadá há um ano e pouquinho, né, fui fazer o pós-doc lá, eles são muito, muito abertos, né, é um país absolutamente aberto a imigrantes, a recepcionar gente do mundo todo, na sala do meu filho, por exemplo, da minha filha, metade dos estudantes não eram canadenses, né, então é algo inacreditável, algo que no Brasil é algo que você não imagina isso, então eles são muito receptivos, né, esperamos que continuem assim, né, tá tendo eleições lá exatamente ontem, teve eleições lá anteontem, né, então o governo que parece que venceu é um governo bastante aberto em relação a isso também, essa questão da imigração, etc, e eles são absolutamente bons nessa questão de fazer essa troca internacional, tá, uma outra pergunta que surgiu aqui, aí talvez um pouco mais até voltado um pouquinho mais para a questão política, né, mas vou falar aqui do mesmo, o Rafael Mindinho, e na eventual divisão do UFSP, como aproveitar essa expertise nas novas reitorias, né, que é uma expertise muito longa, né, Cíntia, você, poxa, você criou ali um volume muito grande de coisa, eu estou agora como representante aqui do campo, da internacionalização, e tenho lido, né, tudo que vocês produziram, é algo bastante intenso, né, é claro que ainda vamos chegar naquela massa crítica da coisa, conseguir, como foi falado, virar aquela bola de merda da inércia com você, só que a inércia não é do repouso, a inércia do movimento, né, e acho que está chegando nesse ponto, mas aí como que aconteceria essa, esse compartilhamento dessa expertise se tivesse essa divisão, acho que essa que é a questão aqui do, do Rafael, tá? Olha, Rafael, eu não posso responder pelas reitorias, né, mas eu acho que a divisão, ela não vai ser assim da noite para o dia e pronto, acabou, ninguém mais se fala, né, eu acho que tem que ter um período de transição e com certeza, eu sei que a atual reitoria, mesmo eu, sempre que, muitas pessoas me perguntam, várias vezes, estando aposentada há pouco tempo, né, eu estou um mês e pouco, mais ou menos, aposentada, que é muito esquisito, né, a gente viveu a vida inteira trabalhando, de repente, mas a gente não para, né, então eu tenho auxiliado, sempre que for necessário, a gente sempre dá um toque, conversa, vê o que precisa, porque o importante é o IFE, seja ele um, dois ou três, no estado de São Paulo, ele se desenvolva nessa área, alguns IFE já tem isso desde 2005, nós não temos, nós começamos, né, quase que dez anos depois, depois, né, onze anos depois, então tudo isso, a gente precisa, e a gente tem uma oportunidade de internacionalização, muitas vezes, maior do que outras áreas, né, então, mas eu acho que esse expert virtuoso vai ser feito, e tem uma coisa muito importante, depois que a gente conseguiu aprovar a política de internacionalização e a política linguística do IFE, os campos, a maioria deles, alguns ainda estão em processo, que produziram um, um, o PEI, que a gente chama, que é o Planejamento Estratégico da Internacionalização, então, isso é um guia, que é para estar dentro do PDI, então, isso vai também, é um indutor e vai ajudar, então, por isso que é importante cada campus ter o seu PEI, né, ter o seu Planejamento Estratégico da Internacionalização, porque na hora que fazer a divisão, isso vai ser colocado em, já está sendo colocado em prática, política, então, isso vai ajudar a ser o norte, né, para essa situação. Não sei se eu respondi, se você tem alguma... Eu imaginei que é difícil, né, a gente ter essa resposta, a gente tem que esperar a coisa acontecer, mas é o que você falou, a coisa não é acontecer e ninguém se conversa, ódio que não, né, vai ter toda uma troca, etc, e tal, e a gente espera que essa expertise, né, a gente vai conseguir propagar para os outros IFES, caso aconteça essa divisão tão cedo, né. Eu teria uma pergunta agora para a Cláudia, se vocês me permitirem, tá, a questão do inglês, porque a gente fala muito da língua inglesa, e, de fato, né, a gente sabe que a língua franca da ciência no mundo hoje é a língua inglesa, nas publicações praticamente, vai ter de parte toda, toda o inglês, né, mas a... eu queria saber em relação, por exemplo, aonde você está, Cláudia, as instituições que você tem aí na Suíça, pelo menos nessa área da Suíça, se seria suficiente, né, acho que você até já me respondeu isso uma vez, mas eu queria que você colocasse isso para o público, né, o inglês seria suficiente, ou você precisa, de fato, do francês, né, se alguém tivesse algum interesse em ir para instituições próximas a você aí, entendeu? Entendi. Então, aí depende um pouquinho, porque, assim, eu moro em Lozani, que aqui é considerada uma cidade grande para a gente, aí no Brasil ela é bem pequena, ela tem cerca de 200 mil habitantes, mas ela é parecida com São Carlos, onde a gente morou, para quem não conhece São Carlos, é um público muito jovem, tem muitas universidades, então, por exemplo, tem essa ACHP, que é onde eu trabalho, mas a gente tem outras duas universidades grandes, e a gente tem uma grande escola de hotelaria, que é a melhor aqui da Suíça também, super famosa e etc. Então, depende um pouco. Se você quer ser professor de ensino básico, aqui em Lozani, você vai precisar falar o seu francês fluente. Se você quer trabalhar, fazer uma troca, fazer um programa com uma dessas outras duas universidades, que é a EPFL, que é voltada mais para a engenharia, ou a UNIL, que aí são cursos de uma maneira geral, meio de saúde, ciências humanas e etc., aí eles oferecem, sim, a possibilidade do curso todo, da troca toda entre as pessoas envolvidas ser feitas no inglês. Então, na UNIL, por exemplo, eu tenho um colega que acabou de defender o doutorado, e ele fez inteirinho em inglês. Ele falava em inglês com a equipe, ele defendeu em inglês, ele escreveu em inglês, isso é possível. Em Zurique, na Universidade de Genebra também. Então, tem locais e locais. A ACHP, onde eu trabalho, exclusivamente francês. Os alunos entendem muito bem o inglês, e se você precisar se comunicar com eles, você pode, mas não é o oficial. Então, você não pode oferecer um curso em inglês para eles, salvo um curso de línguas. Excelente. Olha, eu não estou recebendo mais perguntas, viu, Rosana? O que eu estou recebendo aqui são uma centena de elogios, em relação à Mesa Redonda, o tanto que foi excelente, o tanto que vai colaborar com todo mundo, o que eu estou vendo é basicamente isso. Eu acho que, então, nós podemos ir encerrando, né? Eu também... Eu acho que está quase no momento ali, né? Então, acho que pode encerrar, Rosana, eu passo a palavra a você agora para encerrar, agradecendo novamente a presença de nossos apresentadores aqui da mesa, meus nossos debatedores, a Rana, agradeço depois aí, e, enfim, passo a palavra a você agora, Rosana. Eu também quero agradecer às professoras pelas falas tão enriquecedoras, eu acho que as perspectivas diferentes, né, nos trouxeram aí um grande crescimento. agradecer ao Olavo e à Amanda pela parceria aí nessa lida com a internacionalização, o Homério e o Nicolas, né, e a oportunidade aí na pessoa da RIAMA, ao próprio EPT, da gente ter feito essa programação. Lembrar ao pessoal que as duas estamos de volta para a palestra sobre Paulo Freire, imperdível, e antes de dar tchau e encerrar a transmissão, vou deixar a Cíntia e a Cláudia com as suas palavras finais aí. Posso falar também? Então, eu queria agradecer novamente, foi muito enriquecedor, eu aprendi muito, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, né, na mesa redonda, é que a gente vê outros olhares, vê outras fases, apresenta, eu queria agradecer de novo a organização por ter me convidado e ter tido essa oportunidade de estar falando um pouco mais sobre a internacionalização e da gente estar se apropriando dessa forma de educar que a gente precisa crescer no Brasil. Então, eu agradeço a todos vocês e parabéns a todos os palestrantes, né, a Rana e a Cláudia pela fala de vocês. Muito obrigada a todos e obrigada a audiência pelas perguntas. Também faço das suas palavras um pouco das minhas, eu agradeço, agradeço demais você, Olavo, pelo convite, pela parceria de sempre, é muito bom estar num evento, mesmo que à distância, no Brasil, no nosso português, e trazer um pouquinho para vocês, vocês pensam que é fácil, não é? Trazer um pouquinho da minha experiência aqui, de repente tentar abrir para que outras pessoas venham, essa é a ideia, e é sempre muito enriquecedor fazer todas essas trocas, e quem sabe elas não aumentam, né? Quem sabe a gente não estreita mais os laços, e a gente desenvolve pesquisa junto, e etc. O campo aí está aberto e dá para a gente trilhar muita coisa. Muito obrigada e boa continuação de encontro para vocês. Boa continuação. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. E a gente se encontra às duas horas. Até mais, gente. Obrigada. Até mais.